bom dia meus amigos hoje é dia 28 pessoal 28 de dezembro de 2022 estamos aí ao apagar das luzes do ano de 2022 e vamos para mais um dia do nosso vídeo de pré-abertura começando como sempre marcando as regiões de suportes e resistências importantes que você não deve deixar de observar no dia de hoje começando pelo mini dólar pessoal e máxima e mínima do dia anterior a máxima no 5303 50 a mínima é o 5195 o fechamento foi no 5296 50 e o mais importante de todos aqui olha o ajuste no 5279 e 29 fica de olho no ajuste pessoal e na velho ap velho ap trabalhando abaixo do ajuste preço caindo abaixo de ambos primeiras movimentações de queda no dia velho ap trabalhando acima do ajuste preço trabalhando acima de ambos primeiras movimentações de alta no dia legal nosso indicador do tamanho do renco ele mostra para quem vai operar o mini dólar com o renco hoje 4r como o tamanho do box aí ideal de acordo com a volatilidade do dólar neste momento ok vamos agora para o mini índice mini índice para você que fechou o dia de ontem aí é mais um dia de baixo né voltou a cair depois daquele daqueles sucessivos dias de alta que a gente teve e vamos marcar as regiões aí de suportes e resistências mais importantes então nós tivemos a máxima no 111 370 a mínima no 108 945 o fechamento foi no 110 090 e o mais importante de todos aqui olha o ajuste está no 110 144 110 144 fica de olho no ajuste meu amigo na abertura do primeiro dia ajuste e vwap vwap trabalhando acima do ajuste preço trabalhando acima de ambos primeiros movimentos de alta vwap trabalhando abaixo do ajuste preço trabalhando abaixo de ambos primeiros movimentos de queda neste dia legal e o nosso indicador lá do tamanho do renco nos mostra mais uma vez o 12r para quem vai operar o mini índice com o gráfico de renco no dia de hoje sempre baseando-se na volatilidade do ativo quanto maior a volatilidade maior o tamanho do renco e vice-versa se a volatilidade diminui a gente diminui o tamanho do renco também tá certo e vamos dar aquela olhadinha pessoal no nos futuros norte-americanos nesse início de manhã o S&P 500 está subindo 02 o Dow Jones está subindo 02 o Nasdaq subindo 01 e a Europa nesse momento aí pessoal tá no 0 a 0 tá subindo 0.03 então Europa no 0 a 0 e os futuros norte-americanos aí com um leve sinal de alta neste início de dia tá aqui no Brasil tem o Caged as 9h30 da manhã pessoal já falando agora do calendário econômico nós temos divulgação do Caged aí agora as 9h30 da manhã acho que vale a pena ficar de olho e ao meio-dia temos venda pendente de moradia nos Estados Unidos não não tem problema é só o Caged mesmo tá pessoal só o Caged as 9h30 da manhã que pode trazer um pouquinho de volatilidade e o resto é dia dia de agenda livre aí mas é o seguinte né pessoal é ontem nós já travamos a plataforma a às 11 horas da manhã para já não operar na parte da tarde fizemos sala aí ao vivo com o pessoal que é membro do canal mas a gente ficou discutindo o mercado e falando sobre opções e eu tô aconselhando que o pessoal não opere principalmente na parte da tarde que o volume tá diminuindo drasticamente e eu o mesmo conselho eu dou para vocês hoje então quem for operar opera e até 11 e meia meio-dia no máximo e a parte da tarde não não se arrisca não pessoal tá muito complicado para operar e nós estamos num período aí entre natal e ano novo que é um período difícil de pouco volume de baixa liquidez e realmente é você corre um risco maior operando esses dias tá certo turma daqui a pouco a gente retorna com a nossa live de abertura do mercado com análise dos pontos importantes do dia e o convite fica lançado aí para você que é membro do canal mesmo assinante do canal que participa conosco da nossa live começaremos agora daqui a pouquinho às 8 e 45 tá joia pessoal um grande abraço a todos que a força esteja com você nos encontramos mais tarde tchau tchau